A polícia tá matando lá no Vidigal A polícia tá matando em Vigário-Geral A polícia tá matando lá em Salvador A polícia tá matando no interior do Brasil Matando preto como nunca se viu A polícia mata preto lá no Vidigal A polícia mata preto em Vigário-Geral A polícia mata preto até em Salvador A polícia mata preto no cartão postal do Brasil Matando preto como nunca se viu A polícia tá matando em Vigário-Geral A polícia tá matando em Vigário-Geral A polícia preta mata preto no canal A polícia preta mata preto no sinal A polícia quando deixa o morto na maré O descaso que se ergue norte a sul do país É descaso como sempre se vê A polícia quando baixa lá no Vidigal A polícia quando desce Vigário-Geral A polícia quando sobe lá no Curuzu Mata preto em Altamira-Geral Mata preto em Altamira como mata no sul Em Altamira como mata no sul Oitido 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 Oitenta Oitenta